Gente, no acumulado do ano, só pra vocês terem uma ideia, isso é triste a gente ter que trazer aqui, mas durante o ano todo, devido aos vários, inúmeros, incontáveis aumentos que nós tivemos aí na gasolina, no combustível em geral, do começo do ano pra cá, pra encher o tanque, em alguns casos, o motorista chega a gastar R$ 100 a mais do que gastava, por exemplo, no começo de 2020. Será que com os preços tão absurdos como estão hoje, é possível, sei lá, fazer algum tipo de economia? Economizar de algum jeito? Coloca a Rosana Siqueira aqui, a nossa especialista em economia. Rosana, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Rúdia, bom dia aos nossos telespectadores do TVC! Ah, da outra vez eu dei um puxão de orelha, agora esquece mais! Não, TVC. Rúdia, é o seguinte, com os preços que estão sendo praticados aí entre as lagoas, tá bem complicado até você trocar a gasolina pelo álcool. Esta semana, o levantamento da ANP mostrou que o valor médio da gasolina está em torno de R$ 6,85 aí entre as lagoas, enquanto o etanol está em R$ 5,45,9. Ou seja, isso aí dá mais de 70%, então não está compensando, Rúdia. O preço, para compensar, ele tem que estar abaixo de 70%. Enfim, mas o que acontece? Para você abastecer com gasolina nesse ano, como você já tinha falado, o gasto que o Sul Mato Grossense teve foi de mais de R$ 100,00 no ano para você abastecer o seu tanque. Considerando aí um tanque de 50 litros, a diferença foi de, o custo que era de R$ 226,25, passou nesse ano para R$ 327,15, para você abastecer um tanque de 50 litros. Já o etanol teve um aumento ainda mais expressivo. Para você completar um tanque, teve que gastar R$ 271,60, ou seja, bem maior que os R$ 165,55 que você gastava no início do ano. Então, por aí a gente vê a dificuldade que está para você andar, se movimentar, a não ser que seja pé de bicicleta, e muitas pessoas têm optado também pelo gasto natural, viu, Rúdi? Agora é o seguinte, então, hoje, devido ao gasto de cada combustível, não está compensando, então, trocar álcool por gasolina? Tanto faz, Rosana? Tanto faz. Nesses casos, Rúdi, o aconselhado pelos especialistas é que se continue, a gasolina tem um rendimento melhor no motor em relação ao etanol. Se você usar a gasolina, tem uma questão que acho que é carburagem. Quem poderia falar bem isso é o Paulo Cruz, o nosso especialista em veículos. Mas, enfim, o uso da gasolina no motor, ela tem um melhor rendimento do que do etanol. Então, por isso que as pessoas têm a falsa ilusão de vão abastecer com o etanol, ah, sai mais barato. Mas aí vai embora mais rápido, acaba o seu combustível mais rápido, Rúdi. Teve uma época, né, Rosana, que nos áureos tempos aí da economia, e tudo mais, em que entre a gasolina, a diferença entre a gasolina e o álcool era quase a metade do preço, ou seja, o álcool estava quase metade do preço da gasolina. Nessa época, valia muito a pena, porque tinha uma conta até que a gente fazia, multiplicava, dividia, para saber quanto rendia, aí o álcool até valia a pena ser colocado porque ele rende menos. Mas, como agora a gente sabe que a diferença é pequena, né, a porcentagem da diferença é pequena, não está valendo fazer essa troca. Essas contas que a gente fez aqui, Rúdi, mostram que a diferença entre o custo da gasolina e do etanol está apenas em 20,5%. É muito pouco. Ele teria que ser um índice mais expressivo. Tipo, assim, a diferença de preços entre um e outro é só 20,5%. Para compensar, ela tem que estar acima de 70%. Infelizmente, não tem muito para onde correr. A gente mesmo, aqui em Três Lagoas, né, Rosana, a gente ainda tem um benefício do setor do plano, então a gente consegue andar bastante de bicicleta, bicicleta elétrica, ou talvez aí, buscando outras alternativas, porque de combustível a gente está lascado mesmo. Outro dado interessante, a venda de motos nesse ano, Rúdi, aqui no Estado, ela cresceu 60%, você sabia disso? Muito se deve a isso, né, essa alternativa que as pessoas estão buscando para conseguir ir e vir do trabalho e, quem sabe, sobrar alguma coisa no final do mês para poder... Sobrar uma graninha, né, Rúdi? É o que a gente tenta, que sobe uma graninha. Está difícil, mas a gente tenta, né, Rosana? Está difícil. Minha querida, um abraço para você, viu?